A mulher do Baixo de Jogos está começando mais um Checkpoint, vídeo diário de notícias aqui do BJ. Não dá mole, então clica aqui em cima ou aqui embaixo e faça já a sua inscrição no nosso canal. E God of War não deu as caras no E3 desse ano. Pois é, mas de acordo com o desenvolvedor de God of War 2, a gente não precisa se preocupar com nada, porque ele vai cuidar muito bem da franquia. Cody Barlog foi o responsável por cuidar diretamente de God of War 2 e deixou os estúdios Santa Mônica logo após o término do game. Mas no ano passado, Barlog voltou ao time e começou a montar uma equipe dos sonhos para um projeto ainda não revelado. Enfim, um usuário do Twitter indagou o desenvolvedor sobre a franquia e até chegou a dizer que a reputação do jogo estava morta e que ele deveria cuidar bem dela. A resposta? Barlog disse que sim, que cuidará muito bem da franquia. Será que vem agora fora do Playstation 4? O que vocês acham? E falando em jogos que estão por vir, Gran Turismo 7 já está sendo feito e talvez ele chegue só para o Playstation 4, com vários carros inspirados na era do Playstation 2, resgatando as origens da série. Quem confirmou a informação foi Kazunori Yamauchi, criador da franquia. Ele disse também que o game não terá um prólogo e que os sons dos carros serão melhorados. Além do título trazer modelos inspirados em Gran Turismo 4 do Play 2, Yamauchi disse também que quer aumentar o número de carros premium. Gran Turismo 7 ainda não tem data de lançamento, mas deve chegar no ano que vem e será um título exclusivo para o Playstation 4. Apesar de a possibilidade de lançar InfoPlay 3 ainda não ter sido totalmente descartada. A Microsoft já divulgou quais são os jogos que vão fazer parte do Games with Gold de julho. São dois títulos para o Xbox 360 e um título para o Xbox One. Dá só uma conferida. A partir do dia 2 de julho, o Guacamelee Super Turbo Championship Edition vai ficar disponível para quem tiver o Xbox One. E quem ainda não fez o download de Max The Curse of Brotherhood vai ter uns dias a mais aí para baixar o game. Quem tem o Xbox 360 vai poder baixar Goron City Impostors entre os dias 1º e 15 de julho, sendo que a partir do dia 16 a oferta será o Battle Block Theater, que vai ficar disponível até o último dia do mês. Faltando pouco mais de dois meses para o lançamento de The Sims 4, a produtora Maxis já divulgou algumas novidades sobre o jogo. O único problema é que essas novidades se tratam de opções que não vão estar disponíveis no dia do lançamento. A versão disponibilizada no dia 2 de setembro de The Sims 4 não terá construtor de piscinas e nem bebês. No caso dos bebês, a empresa não se refere aos meses iniciais de vida, e sim crianças com idade próximas a 1 e 3 anos de idade. Sendo assim, o sistema de evolução dos Sims passará apenas por recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Aí, para acalmar um pouco a galera que não curtiu essas exclusões, a produtora informou que o game terá uma opção chamada Phantom 2, que permitirá ao jogador a opção de criar paisagens sofisticadas. Um jogador conhecido como Blubber bateu um recorde mundial ao fechar o Super Mario Bros. em 4 minutos e 57 segundos. Se liga só no vídeo. Blubber conseguiu bater o recorde mundial por apenas 1 segundo. Para isso, além de evitar inimigos de forma super ágil, ultrapassar obstáculos sem nenhum problema e pular de forma praticamente perfeita durante todas as fases, o gamer usou também alguns truques, como uma falha descoberta no fim do mundo 8-2, que faz com que o Mario não precise caminhar até o castelo. Ele também mandou muito bem com os tempos exatos para evitar a chuva de fogos nas fases finais. O cara realmente merece os parabéns. Quem jogou Call of Duty 4 Modern Warfare deve se lembrar de como ele surpreendeu e deixou todo mundo empolgado, né? Pois é, agora Sledgehammer quer causar o mesmo impacto com Call of Duty Advanced Warfare. Em entrevista, um dos fundadores da Sledgehammer falou como o COD 4 os guiou para uma nova era. Ele comentou como o jogo era bem realista e tinha o som, o áudio e o visual incríveis, e que pretendem capturar o mesmo sentimento no novo jogo. Segundo Michael Condrey, outro fundador da produtora, Advanced Warfare será o verdadeiro Call of Duty para a oitava geração. O game ainda está em desenvolvimento e agendado para chegar no dia 4 de novembro para PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. E hoje no BJ eu indico para vocês um artigo do Bruno Micali que fala o que o BJ achou da E3 2014. Não deixa de conferir, vai estar o link aqui na descrição. Eu espero bastante que vocês tenham gostado do Checkpoint de hoje. Gente, eu estou um pouquinho rouca, desculpa, tá? Mas eu vou melhorar, semana que vem eu volto com tudo. Lembrando também que o Gabriel está entrando de férias semana que vem, então não se assustem porque durante o mês de julho inteiro vai ser eu que vai fazer o Checkpoint, beleza? Lembrando também que a gente está com os gameplays, eles são diários e hoje tem também o gameplay das 6 às 8 da noite, horário de Brasília. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, é claro, de fazer a inscrição aqui em cima ou aqui embaixo, dá um like no vídeo e se já é inscrito aproveita e compartilha nas redes sociais. E até mais, gente. Bom fim de semana para todo mundo. E até mais, gente.